E já agora estamos gravando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente Mais um vídeo do Cabrito Montes e hoje a gente vai ver a segunda e última parte Aí, dos spoilers de Assassin's Creed, tá? Mas antes, 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 eu vou pedir pra vocês aí darem uma olhada Desce um pouquinho só, agora não é desse, agora é do lado, não sei se é do lado desse lado aqui Tem ali todos os sites de todos os apoiadores desse canal, tá? Que faz aí a gente continuar fazendo esse trabalho pra vocês, mostrando carta legal Carta que vai subir de preço ou descer de preço, né? Se a carta é bacana, fazendo análise, por causa desses patrocinadores a gente consegue aí continuar com esse trabalho E lógico, também com o apoio do Apoia-se de você Se um dia você economizou cincão como a dica minha, né? Dá uma força aí, ó, entra no Apoia-se e tal, né, caras? A gente continua fazendo esse trampo e você economizar cincão sempre, tá? E fez compra, usa com o pontinho, 5% de desconto, tá aí, ó, descontinho, né? Que você pode fazer festinhas, beleza? Beleza, beleza, então, pô, tá lá O último spoiler que a gente viu ontem foi o Mjolnir E agora a gente vai falar de Viewpoint Synchronization O Viewpoint Synchronization é um super, hiper, power plus, né? Cultivar Cinco manas, tem free run em três, né? Se você deu dano com o seu comandante ou com o assassino, ele custa isso Procura três terrenos básicos Revela, coloca dois no campo de batalha e um na mão Cara, isso aqui não joga Modern, tá? Mas, meu amigo Isso aqui no Commander é legal pra caramba, hein? Isso aqui é legal pra caramba, é o preço de cultivar Né? É o preço de cultivar, né, gente? Pô Dois terrenos em campo e um na mão? GG Easy Né? Né? GG Easy É legal pro Commander Landfall Pois é, né? Pois é, né, cara? Eu vou querer isso aqui pro AESI Porque o AESI, mesmo com esse custo 6 aqui, tá de boas, né? Tá de buenas Tem erro, não Bem legal essa carta Vamos pra próxima Shao Jan Qual que é a azul e vermelha? Tem o Leap Strike Enquanto a seu turno, ela tem voar e iniciativa Tá Aí tem o Hope Dart Vira dois artefatos, você controla, ela dá um de dano em cada oponente Não sei por que essa segunda habilidade, cara Essa segunda habilidade, ela Eu olho pra ela e acho ela meio suspeita, sabe? Eu olho pra ela e falo Mano, dá pra dar uma abusada nela num deck que faz os artefatos É, então, né? Você fala Exato Tem aquele cheiro de combo, né, cara? Você sabe que fede combo, né? Aquele cheiro de falar Cara, isso aqui comba, mano Galera fazendo tesouro Ou coisa voltando, né? Relógio dos agoros É, uns rolê bizarro assim, né? Tá Algum rolê desse tipo Ou sei lá Aquelas coisas que eu tipo pili pra lá Alguém vai achar, né, mano? Pô, dois pili pra lá e ela dá dano infinito, né? Sei lá ainda Alguma coisa do tipo Assim, saca? Tem um cheiro de combo isso aqui, mano Tem um cheiro de combo isso aqui Eu ficaria de olho nessa carta, tá? Ficaria de olho Com joia Com joia Exato, né? Exato, né? E é bonitinho aqui também, né? É, é Ela é suspeita, né? Você olha e fala Hum, fia O que você tá escondendo? Olha, né? Né? Vamos pra próxima Já vimos Aqui em cima Smoke Bomb Três manas Artefatos Tem Flash Todas as criaturas Tem Shroud Caramba No início do subkeep Sacrifica Smoke Bomb Se você fizer isso A criatura que você controla Não pode ser bloqueada Nesse turno E Artefato Cara, eu gostei dessa carta, viu? Eu gostei dessa carta Eu gostei dessa carta Gostei real dessa carta Essa carta pra mim Ela Jogaria Modern Cara, não sei Não sei Eu veria ela como um side De Affinity Eventualmente Sabe? Tipo Três manas Pra salvar só board De alguma coisa Né? Sei lá Mas não sei se jogaria Pelo fato de ser artefato Pode ser interessante Agora No Commander Isso aqui tem muito cara De Voltron, cara O cara vai tentar Matar seu bicho Você dá, né? O Shroud no seu comandante No outro turno Ele bate sem bloquear Né? Pode ser um Um finisher legal Saca? Ou mesmo Você faz No final do turno No final do turno Eu faço ela Só pra, né? É, exatamente Né? Exatamente É All Creatures É, o cara também Todas as criaturas Têm Shroud, né? De repente O cara vai tentar Fazer alguma coisa Também Anexar algum bicho É, isso é legal também, né? O cara vai tentar Equipar um martelão Você não vai equipar não Meu irmão É All Creatures Olha só Outra função Ah Interessante Não é não? Interessante, né? A senhora fala Hum, amigo Legal, gostei disso aqui Eu vou ficar Eu vou querer uma dessa Eventualmente, viu? Vou querer uma dessa Eventualmente Não, o Flash é insano, né? O Flash é babaca, dê? Vamos pra próxima Jogu Micheal Jun Synchronization Palazzo Archers Duas e azul Azul Um azul, é Duas e verde, tio Alcance Quando uma criatura Convoar Ataca você Ao plenizó Que você controla Ele dá dano igual Seu poder Aquela criatura Caralho Isso aqui seria Monstro Inlimitado Pena que a solução Não é limitado Mas olha só, hein? Tipo Se Se o cara Ataca Você já dá dano antes, né? E detalhe, né? Duas Duas Se o cara te atacar Com duas voadoras Ele bloqueia um Ainda por cima, né? Super flavor Arqueiros, né, mano? Gostei pra caramba Dessa carta também Específica Mas muito boa, né? É Se detox Mortífero Nada que voa Te ataca Exatamente Tipo O cara nem chega A pensar em te atacar Se opa Morreu Lau Né? E protege Pra nizócar também, né? Isso é bom Legal Vamos pra próxima Arbas Mir Vermelho e branca Quando ele Ou uma permanente No token Entra no campo Atrás Sobre seu controle Ele dá um de dano Em cada oponente Você ganha um de vida Esse também Eu acho que tem cara Muito de combinho Muito combinho Sabe? De dar pra fazer Alguma coisa interessante Entrando e dar dano E tal Você ganhando vida Quero pro Rolf Cinquentinha É, então Isso aqui tem muito cara De combinho, né? Eu, por exemplo Pensaria Tipo num combo De mir de busca Sei lá Daria pra fazer Um rolê babaca Assim, saca? Ou, sei lá Qualquer bicho Que você sacrifica E tal É uma shellzinha Muito Hum Não sei se joga Modern e tal Mas no commander Tem uma cara Eu tô percebendo isso Nessa coleção Sabe assim Todas as cartas Pra commander Ok Que não é difícil, né? Uma carta jogar No commander Mas, tipo A galera fez o marketing Falando, não Essa carta vai No modern Tipo, no modern Sei lá Uma carta ou outra Que funciona, né? Sahil e gato Mas é no token Apesar é A Sahil vai entrar É, a Sahil Entra várias vezes, né? Nossa, Sahil e gato É perfeito mesmo, né? Sahil e gato Você não precisa nem atacar É verdade É verdade É verdade Aqueles lupos de artefatos Que retornam no game E colocam a outra É, então Tipo O O O O Mir de busca Esses caras assim, né? Eu gostei dessa carta Tem potencial legal também Vamos pra próxima Arnodorian Duas pretas e vermelhas Tem toque mortífero Os outros assassinos Ganham 2-0 E tem Disguise Olha só Disguise Custinho barato É o lordizão De assassino, né? Lordizão De assassino Gostei também Se você vai jogar De assassino As cores Dão um pouquinho De zoeira Porque os assassinos São de Mir Normalmente, né? E ele entra Com o Háquidos Dá uma zoada Mas você pode Fazer Grixis, né? E ser feliz Tá? Tem algumas coisas Que falam com Grixis Também aqui, né? Vamos pra próxima Agora aqui A brincadeira A brincadeira Aqui é pesada, tá? A Vidal Feather É um Deus guerreiro Se tem Quatro ou mais Permanentes históricas No seu cemitério Ele tem Indestrutível Isso é fácil E quando ele Ou outra criatura Lendária Morre Você retorna A criatura lendária Com o custo menor Do Grave Para o campo De batalha Cara Esse daqui Dá pra fazer Um deck Extremamente sinérgico No Commander, hein? Extremamente sinérgico Não tem as cores De sacrifício Esse é o problema Ele deveria ter preto Pra ficar mais fácil Sacrificar uma coisa Pra voltar outra Pra ficar fazendo loopings, né? Mas Mesmo assim Eu acho que ele tem Um potencial bem legal, tá? No Modern Não rola, né, mano? Não rola, é seis mana, né? Mas ele é legal Porque é muito fácil Deixar ele indestrutível, né? Muito fácil E o que eu gostei dele Foi o seguinte Ele tem Uma Uma ideia Diferente Um pouco De Naya, né? Naya sempre Oh, terreno Oh, é Tipo, é cansado Das temáticas de Naya, né? Então Ele tem Um rolê, né? Isso Ele é agressivo Do Gru Mais o branco Que tem o suporte De voltar um pouquinho De destaques aí, né? O vermelho Também tem Umas coisinhas legais Rampas Eu acho que Dá pra fazer Um negócio Muito legal Com esse cara Muito legal mesmo Gostei dele Gostei dele Ainda mais Com o Corpão 66, né, mano? Fodãozios Né? Vamos pra próxima É ele aqui Black Market Connection Reprint Não tem muito Não tem muito O que dizer Sobre ele, né? Tax Collector Tax Collector Qualquer de branca Quando ele entra No campo de batalha Você escolhe um Tá? Até seu próximo turno Os oponentes Custam uma mais Pra conjurar, né? Spells Todos os spells Eita E o Arrest Detém Uma criatura Que o oponente controla Detém A criatura não pode Atacar nem bloquear As habilidades não podem Ser ativadas Cara, esse cara Que é idiota Esse cara aqui é idiota Por esse motivo aqui, ó Se você dá um jeito De brincar esse cara Todo turno Com o armário de conjurador Ou sei lá Qualquer coisa que blinca Esse cara todo turno Tudo desse cara Vai Toda hora vai taxar Né? Toda hora vai taxar O oponente E é todos os spells Não é só não Não creature Não São todos os spells E isso, cara É babaca Isso é bem babaca Tá? Até porque Ele não é lendário No formato tipo Modern Você pode ficar Acumulando ele, né? Você acumula um Depois você taca outro, né? Faz dois É, você faz Com o frasco do Ether Exatamente Tipo assim Não, então Em comando é legalzinho Nesses decks Que taxam e tal, né? Mas eu tô pensando No Modern mesmo Ele tem um custo Baixo o suficiente No Modern Pra ser interessante Sabe? Ele tem um custo Baixo o suficiente Ele pode travar bicho Também, né? Você faz isso daqui Com 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 o Ether Vial Né, cara? Você pode Tipo, ó O cara vai atacar Aí em resposta Eu travo um bicho seu Ele trava o bicho O bicho não ataca Se liga E ainda ele pode Depois, né? Se você brincar ele Ficar fazendo rolê Né, mano? Ser humano ainda Importante no Modern Bastante, viu? Bastante Então assim É Eu acho esse cara aqui Um cara extremamente interessante Viu? Porque taxa tudo, né? Taxa tudo, cara Taxa tudo, né, mano? O armário do Conjurador Ele blinca todas as suas criaturas Né? Ou uma só Eu sei que tem um círculo De teleportation Alguma coisa assim também, né? Se fizer cópia Né? Círculo de teleportation Alguma coisa assim Acho que é isso Enfim Né? Armário é uma? E o círculo Acho que é todas Ou é uma também? Eu não sei Mas acho que tem uma Que blinca todas as suas criaturas Enfim, cara Essa carta é muito boa E é uma incomunzinha, tá? De custinho baixinho É uma só também? É, enfim Só precisa de uma, né? Vamos pra próxima Loyal Inventor Ó, esse cara aqui Também é bem insano, tá? Duas cores querem uma azul Vigilância 2-3 Quando ele entra no cano de batalha Você pode procurar por um artefato Revelar Embaralhar E colocar A carta na mão Se você tiver um assassino Ou no topo Tá? Cara Olha só Esse cara Ele é extremamente forte Porque ele busca qualquer artefato Ah, bota no topo Isso já é relevante Se você controlar um assassino E põe na mão É qualquer artefato A gente tem um ciclo De três magos diferentes Que buscam, né? De custo Três Menos de dois E mais de Sei lá, né? Tem os custos lá E esse cara Meio que faz tudo, né? Busca uns artefatos Legal aí Esse cara é forte, hein? Esse cara é bem forte E ainda você põe no topo, né? Evita que Sei lá Você tomar um top 6 Alguma coisa, né? Gostei bastante dele, viu? Fabricar no formato de criatura É É, basicamente isso Só que ele põe no topo, né? Você controla o assassino Só que ele põe na mão Eu gostei bastante desse cara, viu? Esse cara é um cara Que eu olho com certo carinho Pro modern aí Vamos pra próxima Hidden Footblade Uma vermelha Uma vermelha Tem flash Quando entra no cano de batalha Você Atocha numa criatura Ela ganha iniciativa Até o fim do turno A criatura tem mais um mais zero E haste Equipar dois Pô, essa carta é incrível Essa carta é incrível Uma mana vermelha Pra dar haste mais um mais zero E depois iniciativa ainda Quando ela entra Porra Essa carta é incrível Steppelzinha marota No passe Você O cara vem te atacar Você vai lá Dar um Um First Straverson A criatura tá com Death Touch Ali você dá um First Strike Esse maroto Muito boa essa carta Serve de trick de batalha Ah, vamos trocar Vamos trocar o caralho Meu irmão Vamos trocar nada não Dar haste Faz tudo essa carta Faz tudo Delícia de carta Essa é a V Modern Essa é a V Modern Tá Vamos pra próxima Uma instantânea Battlefield Improvisation Qual carry branca As criatura ganha 2x2 até o fim do turno Se ela estiver atacando Você pode anexar Qualquer quantidade de equipamentos Que você controla Olha Essa daqui Essa daqui Vê um Hammer de repente Essa daqui Vê um Hammer de repente Você ataca com um bicho Despretensioso Se liga Aí você só Opa Opa Bota tudo nele aí Pegar aquela caudra Bota tudo Caraca É Você ataca com a caudra Que ninguém bloqueia E ataca com o bicho trouxa Qual que é Se liga Ah, vou defender o trouxa Tá passando a caudra Não, não Meu irmão Você vai exilar Esse bicho que tá bloqueando Eu vou passar a caudra Pro cara de caça Se liga É Não Essa aqui é boa E comandinha Essa aqui é boa Essa aqui é interessante Cheirosinha Cheirosinha Dá pra fazer os estragos nela Vamos ao próximo Ainda dá o 2-2 Isso que é o mais engraçado Detained by Legionaries Se enganchar a criatura Criatura não pode dar cara Em bloquear Pacifismo Não joga em lugar nenhum Simples assim Não joga em lugar nenhum Vai continuar não jogando Em lugar nenhum Tipo Pacifismo Com outro nome É comum Mas é ali que tá, né Não era pra ter Carta comum Nessa coleção, né Em tese Enfim Eu não sei Vamos pra próxima Keen-Eyed Raven Deve ser de Star Trek Pode crer Duas e uma branca Voar 2-2 Quando ela entra no cano de batalha Você coloca o marcador Mais um mais um E outra criatura Que você controla Só ruim Só ruim Só ruim A de equipar é comum Sim Só ruim Essa carta Tá Só ruim Próxima Settlement Black's Beast Duas e uma branca 3-3 Escodri Entra no cano de batalha Se você controlar o equipamento Compre uma carta Não Ruim também Não é que é ruim É que tem muita coisa melhor Pra colocar no lugar Tá Tipo Mano Você vai colocar um cara Só pra você comprar o equipamento Se Vai comprar uma carta Se você controlar o equipamento Triste Triste Vamos pra próxima Assassin Dan É um defensor Uma criatura tipo parede Né É um muro 3 é azul 2-4 Defensor Paga 4 Isso Não precisa pra virar Coloca o marcador Mais um mais um Na criatura que você controla Ela não pode ser bloqueada Ativa como sorcery Muito boa Muito boa Não vai ver modder Mas isso aqui Num comander É bem legal Um comander que você precisa Que conecta dano Alguma coisa do tipo Assim é bem da hora Até porque é mana 5 Né É mana 5 Ou seja Se você gerar mana infinita De alguma forma E tiver como converter Essa azul Aí é nóis Né É nóis Criatura não pode ser bloqueada Tal né Vou ver o falco Não Eu penso essa carta aqui Por exemplo Você pega um Sei lá Um Kinan da vida Né cara Você bota um monte de marcador Infinito em alguém Bate Pum Se liga Eu sei que é besta isso Que normalmente vai querer combar Fazer alguma outra coisa Mas É possível Entendeu Né Você precisa do mana 5 Essa carta está aí Tá Mas achei lá legal No No arcades Pô no arcades Faz bastante mana Com aquela Aquela barreira Olha no arcadesinho Aqui No arcadesinho Isso aqui é legal Se dá um jeito De fazer mana infinita Com o arcades Faz festa Em Vamos pra próxima Brotherhood Spy Qualqueria azul No início do combate Seu turno Se você controlar Um assassino Lendário Ele ganha mais uma Mas ela até o fim do turno Pode ser bloqueada Super específica Né Super específica Sei lá Se tem espaço Pra ela É tipo Se você fizer um deck De assassinos De repente Ela serve Né Do Ezio Ele entra Deck do Enzo Vamos pra próxima Hulk Blade Três Caraca Isso aqui No draft Ia ser muito sucesso Muito sucesso Muito 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 Isso aqui Ó No deck de atraxa Isso é legal Se usa no comandante Agressivo Do amiguinho Né E fica só proliferando Pro resto da vida Nunca mais O oponente vai desvirar Nunca mais Né Nunca mais A criatura desvira Nunca mais Acho que só também Viu É muito específica Essa carta Né É Na traxa É engraçado Tá Vamos pra próxima Brotherhood Ambushers Cinco manas Só que tem Free running Por quatro Três e uma Preta E é um Seis três Conta muita História Ruim Ah mas é Ruim Tipo ela não faz Nada Faz nada Ela só tem Free running E é nóis Foda-se Próxima Brotherhood Patriarch Três e uma Preta Quando ele morre Cada ponte perde Dois de vida E você ganha Dois de vida Quatro um Pode ter alguma Utilidade Em algum deck Que faz Algum sacrifício Vai e volta Bicho Mas eu acho que Tem com coisas Muito melhores Tipo Tá aparecendo Várias cartinhas Cansadinhas Agora Não curti Não Eu tô achando Estranho Porque elas São comuns Tá Eu acho assim Cara Pelo que eu me lembro Esse booster Não tinha comuns Tá Mas ele tem E aí o que deixa O booster de Poucas cartas Com cartinhas Com Meio merda Bizarro Vamos pra próxima Merciless Harlequin Duas e preta Dois um Free running Por uma mana Quando ela entra No cano de batalha Você compra uma carta E perde um de vida Tem algumas cartas No magic Que já fazem isso Né Nada Nada Muito Fora da casinha Não Não tem muito Que É muito Maravilha É assim Mas ok É só ok Vamos pra próxima Poison Blade Mentor Qualquer Preta Tem Death Touch E quando ele Ataca O outro assassino Ganha Death Touch Até o fim do turno Esse é boazinha Útil Útil Isso é tudo Os decks de iniciante Mas eu acho estranho Porque aparece escrito Deck de iniciante Aqui Quando é de deck iniciante Saca Eu acho estranho Porque ele aparecia Enfim Pra próxima Head Splitter Qualquer Era vermelha Entra no cano de batalha Você vai fazer um assassino E atoxar o Head Splitter Nela E ele ganha mais um Mais zero Cansada Cansada Muito fraquinha Tá depositando as bases É Pode ser também Fraquinha Vamos pra próxima É dos decks de iniciante Aí é esperado Então Não confirmo Não confirmo Certeza Mas tem muito caro De deck iniciante Labrista Adversar 3 3 Vermelha 4 3 Atropelar E quando você Ataca Você pode pagar 2 Se você fizer isso A criatura alvo Não pode ser bloqueada Nesse turno Uma carta a mais Pro deck de Minotauro Tem um deckzinho De Minotauro Do De Comandre Que tá precisando De Minotauro E esse Comandre É bem decente Esse Minotauro É bem decente Pro deck de Minotauro Porque você dá Imbloqueável Pra um Minotauro Que tá batendo Um milhão Um milhão É legal E ele te atropela Legalzinho Legalzinho É Decks de iniciante Tamo olhando aí Mistuse Furry Qualquer Era vermelha Dá 3 De dano A criatura alvo Seu controla o equipamento Dá 2 De dano Ao controlador Nada demais Nada demais Spartan Veteran Uma vermelha 1 barra 1 Quando é seu turno Ele tem iniciativa Aí paga 2 Pra ele ganhar Mais 1 mais 0 De novo Uma carta Que tanto faz Tanto faz Vamos pra próxima Bureau Headmaster Vermelha e branca Os equipamentos Custam uma menos E habilidades Custam uma Essa é boa Essa é boa Pra deck de equipamento Que tem essas duas cores É boa Os equipamentos Custam a menos E pra equipar Custam a menos Boa 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 Essa aqui é legal Tem vários equipamentos Que custam 1 2 Aí né E diminuir o custo É bem legal Não Staple Exato Staple Vamos pra próxima Hardblade 2 e preta Flash 3 e 2 É Mé Essa é reprint Ser reprint De Magic 2019 E que reprint Ruim né Meu amigo Senhor Aí temos Ah deve ser Certeza Stony Quarry Sobre o mesmo Boney Tap Land Ninguém usa isso Mais Pelo amor De Deus Certeza Que eles fizeram O deck De iniciante Só pra galera Que gosta De Assassin's Creed Comprar o deck Né mano Porque o deck Parece bem Cansadinho Né Tem uma carta Ou outra Mais ou menos Vamos lá Saga Fall of the first civilization Duas quais querem Uma branca Capítulo 1 Você e o oponente Cada um compram Duas cartas Capítulo 2 Exila um artefato Que o oponente controla Capítulo 3 Cada oponente escolhe Três permanentes Não tendo que ele controla E destrói o resto Cara É legal Essa daqui É legal Essa daqui Né Ajuda um cara Depois você exila Uma coisa problemática E ferra todo mundo Né Inclusive você Legal que te dá Tempo de usar Uma terceira Esse protection Antes né E só seus oponentes Se ferram É engraçadinha Essa saga Engraçadinha Joga modern Não Não De forma alguma Battle of Tree Flag The Black Flag Aliás Qualquer duas azuis No 1 No 2 No 3 Mila 3 cartas Coloca uma mágica histórica Da sua mão Hum E no 4 As mágicas históricas Que você conjura Nesse turno São 2 a menos Olha É que 3 manas Pra você jogar No Modern É muito Eu tava pensando Se de repente Não jogava no Affinity Mas não Affinity tem coisa melhor Pra fazer No Commander Isso é muito bom No Commander Você milar coisas Mandar pro Grave No Reanimator Alguma coisa O deckzinho De pirata Mesmo Que é Grixis Dá pra fazer Um rolemassa Né cara E voltando Fazendo um selection Legal aí E depois você Baixar um monte De coisa histórica Mas legal Legal Nada de insano Mas ok Skip Detection Azul Azul E qualquer No Freerunion Você retorna Uma criatura Azul Que você controla E aí você retorna Uma criatura Pra mão do dono E compra uma carta Legal Se você deu dano Você retorna Uma criatura sua Pra mão E aí retorna Uma criatura De alguém pra mão E compra uma carta Pô essa aqui é boa Essa aqui é muito boa Essa aqui você retorna Um bicho Que dá efeito No ETB Pra sua mão Porque é de graça Depois que você Deu um dano Vai sair de graça E aí você devolve Uma criatura De alguém pra mão Legal No seu turno Você faz isso Ou mesmo pagando 3 Retornar uma carta E comprar uma Por 3 É honesto É honesto E pelo Freerunion É mais legalzinho ainda Dá pra fazer Umas interações legais Tá Tem gostado das artes? Ah cara Elas não combinam Muito com o Magic Pelo menos a grande Maioria delas Aliás mentira As mais modernas Não combinam com o Magic Mas isso aí é uma coisa Que já é de Universes Beyond Você pegar Sei lá Se você pegar Doctor Who Mesmo nada Combina com o Magic Basicamente Mas elas são bonitas Elas são bonitas Vamos pra próxima Hemlock Vial Qualquer área preta Quando ela entra No campo de batalha Você compra uma carta E perde um de vida Ok Pagamos sacrificar Cada criatura equipada E cada criatura que você controla Ganha um Death Touch Até o fim do turno Hum Interessante Nada insano Mas Interessante O Drauzinho Honesto ali Sacrificou Não precisa fazer Velocidade de feitiço Sacrificou Se quer tudo que está Com equipamento Ganha um Death Touch Isso aqui não joga Modern Porque como eu disse Gente Para alguma coisa Com equipamento Jogar Modern Cara Tem que ser muito Pica Se não Mas no Commander É ok Próximo Desert Escape Valhalla Duas quaisquer E uma Bird Paga uma Exila permanente Do seu cemitério E você ganha vida Igual ao custo de mana Um No dois Coloca uma quantidade De marcadores Mais um Mais um Na criatura Alva Igual ao Custo de mana Da criatura exilada Caraca E no três Retorna Ela E a criatura Exilada Para a mão do dono Nossa Nossa cara Isso aqui é legal até Isso aqui até que é legal Você exila um caralho De asa enorme Vai dar marcador Para caralho Depois você volta Isso daqui E a carta que você exilou Para a mão Comander Não dá essa criatura Não É permanente É permanente Você faz alguma coisa Com escape Né Pensei até No Eldrass De sete mana Agora O Eldrass Lá O Nudrifter Você faz O Nudrifter Deixa ele morrer Faz essa saga Exila Você vai ganhar Sete de vida Depois você vai colocar Sete marcadores Em alguém Essa aqui é Modern jogável Essa é Modern jogável Vamos falar Para vocês Essa aqui É jogável É interessante Isso aqui Não é insana Mas é interessante Vamos para a próxima Aveline de grande pé Pela calça 48 É grande Prátil Ah pode crer Duas manas E duas verdes Tem death touch Quando uma criatura Que você controla Quando death touch Dá dano em combate Ao jogador Você coloca aquela quantidade De marcador Mais um Mais um Na criatura Com desgais Uma preta e verde De 3-3 Cara Isso aqui Joga no fim No fim Joga e joga muito No fim Né Oxandrinho Obrigado Pelo sub eternizado No youtube Aqui estamos nós Mais uma vez Kaká Kaká te amo Tio S2 É nóis meu querido Assim Modern Muito lenta Mas Pra comando É legalzinha Mesmo com desgais E tal Dá pra jogar No deck da cadena Dá pra jogar No deck da cadena Tem desgais E pá Os death touch Maroto É verdade O custo de desgais E jogador Não dá pra jogar No fim Verdade Verdade Desgais Quebrou a brincadeira Pro fim Que fim Horroroso Pra essa carta É Adrestia Três manas quaisquer Com quatro três Tem travessia de ilha Caramba Achou a travessia Quando ela ataca Se um assassino Creu nela Nesse turno Você compra uma carta Daí ela vira um assassino Em adição Seus outros tipos E tem Creu um Travessia de ilha Contra vários decks Garante que ela vai dar dano Né Você vai comprar uma carta É honesta É honesta Tem algum tritão Assassino Eu acho que tem Tem uns dois tritão Assassino Que eu me lembre bem Aí daria até pra jogar Num tritão Né Mas Em Modern Não joga Né Em Modern Acredito que não jogue Mas em Em Commander Isso aqui é boazinha É tritão Que tudo vira ilha Justamente Justamente Tô pensando em tritão Justamente por isso Né Não é fácil De transformar Alguma coisa Em ilha E ela bater Sem dar dano Né E ela só precisa atacar Né Se ela atacou Se levou um Crow De assassino É nóis Bonitinha Bonitinha Vamos pra próxima No Michel É Staff of Eden Valtzki Seis manas Quando ela entra No campo de batalha Coloca a criatura A permanente lendária Não chamada Staff of Eden Do seu grave No campo de batalha Sob o seu controle Hum Legal E compra uma carta Pra cada permanente Que você controla Mas não é dono É Você pode puxar Qualquer lendária De um grave Não é só o seu Né É De um grave É Eu não Eu não Gosto de contar Com grave Dos outros Pra isso Ok Mas Isso daqui Isso daqui Eu Eu testaria Eventualmente Num combo De Mindslaver No lugar Dos terrenos Porque o terreno Gasta muita mana Né Aí você faz Ela no lugar Né No Mindslaver Uma atrás da outra É Serra animal lendária Por seis Por seis De repente De repente Sim Essa vale No Modern O Diego Essa vale No Modern Mas assim Cara É muita mana Mas é um artefato Tá É um artefato Né Tipo Você deixa Sei lá Um Eldrazi Gigantesco No Grave Alguma coisa Bem babaca Né No Grave Por seis mana Você volta Essa coisa Completamente babaca Pro campo de batalha Né É legal É legal Não é ruim não Não é excelente Mas não é ruim Né Com Blink Fica legal No deck certo Né Eu testaria Isso na Dihada Eu testaria Isso na Dihada Provavelmente Seis mana Dihada Faz fácil Mas Modern Modern Alguma coisa Meio esquisita Eu jogaria Isso aqui No Modern Você faz Alguma coisa De voltar Artefato Né Parece Legalzinho Vamos pra próxima Olha aí Só um Reprint Zasso Hein Cara Ó Reprint Zasso Aqui ó Dessa linda Aqui Que é cara pra cacete Reconnaissance Uma mana branca Paga zero Remova a criatura Atacante Que você controla Do combate E desvira Aí você usa Pra qualquer criatura Que tem trigger No ataque Né Tipo Quando ataca Faz alguma coisa Você paga zero E aí Voltei Muito bom Muito bom Reprint Ainda mais Como incomum Né Muito legal Ótimo pro Ixin Sim Sim Qualquer deck Né Que tem Que tem É Coisa aí Né Você vai jogar No Nado Bunch Pra quê Tem que ser Atacante Ah tá Vocês vão querer Atacar com o bicho Pra fazer o rolê Gente As criaturas Do Nado Que entram É Tipo Elas estão enjoadas Tá Você não precisa Disso no Nado Gente Por favor Né Mano Você precisa Disso aqui No Nado Tá louquinho Né Comba Comba Mas Não precisa Disso Por favor Né Enfim Vamos pro próximo Go for the throat Reprint Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Vimos Já vimos Já vimos E What Must be done Três branca Branca Um Um Feitiço Escolhe um História dos artefatos Criaturas Hum Legal Ou Retorna a carta histórica Do seu cemitério Pro campo de batalha Ela Entra com dois Marcadores Mais um Adicionais Se for Uma Criatura Hum Versátil Bem versátil É um Mass removal Com o Reanimator Ao mesmo tempo Eu tenho Alguns decks Que se interessam Pra essa carta Alguns Vários decks Eu preferi Que ele não Destruísse Artefatos Tá Destruísse Só criaturas Porque Às vezes Você quer Só destruir Criaturas E não Quer perder Essas pedras De mana Junto No processo Porra Mano Mancada O custo Legal Mas Eu destruí Artefatos Eu fiquei Um pouquinho Meio Gosto amargo Na boa Tipo Quando você Chupa um Limão Podre Pra não Falar outra Coisa Eu falava Chupar um Pinto Mas Porra Desculpa Youtube Não faço Essas coisas Tá gente Não mais Ou quer dizer Deixa eu Quero Enfim Gostei muito Da carta Tá Gostei muito Da carta Achei massa Mas O destruir Artefatos Junto Eu não curti Muito Não Vamos pra Próximo Thumblade Quatro E preta Meu Deus Quando ela Entra no campo De batalha A Nexa É uma criatura Que você Controla E destrói Outra criatura E ela ganha Mais um Mais um E menace Equipar dois Olha cara Ela é forte Mas o custo É intragável Né Tipo Tá bom Vai dar mais um Mais um E menace E vai já Entrar equipada E vai destruir Outra criatura Mas sei lá O custo é cinco Né mano O custo é cinco Queria que lavasse Passasse Né Ah tio Mas o custo é bom Não mano Lembra que Cheio dele Custa quatro E faz muito mais Que isso Né É tipo Assim Tem como Blincar Sim Sim Tem essa né Ela é Blincável Né Ela é Blincável Dá pra fazer Uma brincadeira Com ela É E você passa Pra outro bicho Se você Blincar Ela né É Legal Legal Não é insano Mas é legal Stony Forge Coloca por dois É mas Stony Forge Pega Caldra Né cara Você prefere Isso ou Caldra Vamos pra próxima Excalibur Sword of Eden Doze mana Essa mágica custa X a menos O total de mana Das permanentes históricas Que você controla Easy de fazer A criatura ganha Dez zero Tem vigilância Só que ela tem um detalhe Equipar Criatura lendária Dois Ela só é equipada Por criatura lendária Assim Eu olhei pra essa carta E tá escrito assim Nela assim Cozilek 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 Ela custa zero Né meu irmão E aí o Cozilek Dá uma porrada só Leva alguém Traxos Cozilek Cozilek é mais divertido Cozilek É zero Tô fazendo zero Aqui tô baixando Nela equipando Matei um Beleza Cozilekão Vou botar isso No meu aldrazo Eu vou E pure steel Paladin Não tudo bem O problema é que Ela só equipa Criatura lendária Foda-se pure steel Ela só equipa Criatura lendária Cozilek com vigilância E Cozilek com menace Né O cara tá com uma criatura só Ele fica 22 22 E fala Brother É isso mano Dano de comandante É 21 Abraços pra você Né E é sobre isso Tá Aquele God Swarm Não é bomba Deca de Swarm Não Né Aquele cantamento de aldrazo É bem melhor Não acho não Não acho não Tem cantamento de aldrazo Ele custa pra equipar Né O pure steel Não dá equipe zero Eu não lembro se ele dá Deixa eu ver Se ele dá equipe zero Ou ele se reduz Pra zero Pure steel Vamos lá Quer ver? Ah Ele dá equipe zero Ele dá equipe zero É É uma boa O pure steel Ele também dá equipe zero Eu achei que ele reduziu O custo de equipar pra zero Né Achei que ele reduzia Enfim Pra bichos muito grandes Traxos Cozilek É legal né Você tem que ter muita Pra diminuir esse doze de custo Você tem que ter muita galera Mas é divertido Tá É divertido Vamos pra próxima E provavelmente última Que é Towering Viewpoint Duas manas Tem defensor E alcance Aí você paga três A criatura ganha voar Até o fim do turno Zero quatro Esse aqui Com certeza Vai muito Mas muito mesmo No No arcades Tá No arcades Diminui fácil no arcades Aí Easy easy Paga três Deixa voando ainda Ah GG né Cheiroso Cheiroso No modern Não tem muito Aonde jogar isso aqui É coleção de Coleção vai jogar no modern Mas não vê modern né Aí saiu o resto das cartas Beleza Desynchronization Era o que tava faltando Duas manas azul azul Retorna cada permanente Que não é histórica Pra mão do dono Hum Instantânea Ok Legal Legal É um mini Cyclonic Rift Né Pode voltar algumas coisas Não vai ser nossa Como volta né Porque não tem Artefato Volta encantamento Volta as criaturas Não lendárias É legalzinha Nada de insano né Nada de insano Vamos pra próxima É no modern Isso pode ser legal Porque o modern Usa menos criaturas lendárias né Brotherhood Regalia Duas manas Quarescares A criatura equipada Ganha o ward 2 Se é um assassino E não pode ser bloqueada Equipa a criatura 1 Ou equipa a criatura 3 Tá Na verdade ela tem o ward 2 E é um assassino E não pode ser bloqueada É A criatura não pode ser bloqueada E ganha o ward 2 Equipa lendária por 1 Ou 3 Ah Cheirosinha 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 Dá imbloqueável né Cara Pô Dar imbloqueável é legal Dar imbloqueável é legal né Bloqueável e um ward 2 Se é assassino Foda-se Né Não é foda-se Tem alguma coisa que interage mais Hum Boa 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 Equipamentinho cheirosinho Vamos pra próxima Path to Exile Reprint Fatal Push Reprint Mortify Reprint Terminate Reprint Caralho Quanto removal mano 1 2 3 4 Removals As últimas cartas Agora sim Agora sim Terminados Todos os spoilers São 100 cartitas Eu espero que vocês tenham curtido aí Lembrando que nossas lojas patrocinadoras Ou já estão com pré-order De Assassin's Creed Eu sei que a Prime já está Mas as outras provavelmente vão ter Tá Ou Basicamente Eventualmente vai ter aí Algumas cartas pra você pegar né Mas de qualquer forma Modern Horizon 3 já tá Disponível em todas as nossas lojas apoiadoras É isso Valeu Abraço Muita 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 Obrigado.